O Baby ali Tá vendo aquele rajadinho lá, ó? É cruzamento de avali Esse ali? Marrom com as listas Tá montando branco na carinha? Não É, amor Tá virado, tá lá com o rabinho pra cá Ele é marrom, que tem uns riscos Na carinha dele tem um trem branco Só nasceu um? Tem dois Tá esquecendo que ele ia fugir? Você é mais